O sistema só anda, só se movimenta, só atende se o povo se movimentar. E aqui eu faço o apelo para a juventude brasileira, para a população brasileira, né, que bora largar as redes sociais, bora para as praças públicas, bora dizer o que nós queremos para esse país. Está na hora, está na hora. O sistema está na hora, está na hora, está na hora. O sistema está na hora. O sistema está na hora.